Olá, boa tarde. É cada vez mais comum anúncios de mulheres na internet oferecendo o útero para aluguel. Mas a prática é ilegal. Com a ausência de uma lei específica, os programas de reprodução assistida se baseiam na resolução do Conselho Federal de Medicina, que regula o procedimento de doação temporária de útero. Os anúncios são encontrados facilmente na internet. São mulheres alugando o próprio útero. A lei permite o empréstimo do útero desde que sem finalidade comercial. A pena para quem desrespeitar varia de 3 a 8 anos de reclusão mais multa. Em relação à lei penal, ela criminaliza a comercialização, como a lei civil também. O nosso Código Civil, no artigo 13, ele fala que é proibido dispor de partes do seu corpo quando a intenção é comercializá-los ou que viole a moral e os bons costumes. A resolução do Conselho Federal de Medicina é de 2010 e foi feita diante da dificuldade que alguns casais enfrentam para gerar um filho. Os médicos que têm essa capacidade, essa técnica de fazer os laboratórios, fazem apenas a reprodução assistida. Desde que ela se concretize, o pré-natal é realizado todo da maneira tradicional. Pelo médico de confiança das partes envolvidas, seja de quem doou e da doadora que recebeu aquela fertilização, num comum acordo entre os dois, é feito normalmente o parto procedido da maneira natural. Além disso, para conseguir a doação temporária de útero, é necessário apresentar descrição médica detalhada sobre todo o procedimento da reprodução assistida. E isso inclui dados biológicos, jurídicos, ético e econômico social, bem como o contrato entre os pais genéticos e a doadora temporária. A mãe doadora deve ter acompanhamento médico mesmo após o nascimento do bebê. Algumas questões jurídicas também fazem parte da resolução, como a garantia do registro civil da criança pelos pais genéticos. Para casais homossexuais, deverá constar ainda na documentação o relatório médico com informações do perfil psicológico da gestante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 15% e 20% dos casais são inférteis, mas isso não significa que precisam de algum tipo de tratamento. Desde 1998, mais de 3.500 mulheres foram fertilizadas neste centro de reprodução assistida. Menos de 1% foi caso de doação temporária de útero ou útero de substituição, popularmente conhecido como barriga de aluguel. A diretora do Centro de Ensino e Pesquisa em Reprodução Assistida do Hospital Materno Infantil de Brasília conta que o centro é procurado principalmente por mulheres que não têm útero e por casais homoafetivos. O perfil é geralmente, são pessoas de baixa renda, que não têm condição de pagar um tratamento particular e que vêm aqui com a esperança de ganhar o seu filho. Obrigado.